Vamos lá, pessoal. O gráfico mostra a distribuição por setores dos funcionários de uma editora. Então, está aqui a porcentagem e os setores. Sabendo-se que o número de funcionários dos setores administrativo e de publicidade juntos é de 18 pessoas. Então, o número de funcionários do setor operacional supera o número de funcionários do setor de vendas em... aí eu vou fazer uma regrinha de 3. Toda questãozinha de gráfico recai numa regrinha de 3. Ainda mais que tem porcentagem na jogada. Então, vamos lá, pessoal. Operacional com vendas. 70 mais 18. Quanto é que dá 70 mais 18? 70 mais 18 vai dar 88. Não é isso? Então, 100 menos 88 vai dar quanto? 12%. Então, publicidade e o setor administrativo juntos correspondem a quanto? A 12%. Então, 12% equivale a quanto, pessoal? A 18. Então, 12% equivale a 18 pessoas. A pergunta. Qual é a pergunta? Ele está perguntando o seguinte. O setor operacional supera o de vendas. Então, supera é a mesma coisa que diferença, lembra? Então, eu vou diminuir aqui, ó. 70 de 18. 70 menos 18 vai dar 52. Então, o setor operacional supera o de vendas em 52%. Aí, eu complemento aqui, para montar a regrinha de 3. 12 corresponde a 18. 12 corresponde a 18. E 52 corresponde a x. Acabou, né? Sacola. Cruzou. Multiplicou. 12x igual a 52 vezes 18. x é igual a 52 vezes 18. Dividido por 12. Lindo. x vai ser igual a 52 vezes 18. Dividido por 4 vezes 3. Abri aqui o 12. Por que eu abri o 12? Para passar o facão. Puf, puf, puf. 52 por 4. Vai dar quanto? 13. 52 por 4. Vai dar 13. 12. 18. Por 3. Vai dar 6. 13 vezes 6. 78. Lindo. Gabarito. Netra E. E.